Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, o vídeo de hoje é uma tag pra vocês A tag que eu vou fazer hoje é a tag da verdade Bom, vamos começar Primeira pergunta Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Bom, eu não saio, tipo assim, depende do lugar, sabe? Se eu vou, sabe, aqui em cima, assim, na minha rua Ou sei lá, comprar alguma coisa, eu só passo um rímel mesmo E todo lugar que eu vou, se eu passo rímel e nem batom eu passo Se eu passo rímel mesmo, que eu passo esse rímel aqui, assim, bem pouco Eu não gosto de muita maquiagem, porque eu ainda não tenho esse tamanho todo pra passar muita maquiagem E se eu me maquiei todos os dias? Sim, porque todos os dias eu vou pra escola, né? Sábado e domingo, tipo, domingo, assim, mais ou menos, que domingo, sei lá, eu assisto Netflix, essas coisas E aí eu fico um pouco desligada, sabe? E eu nem passo Mas, sei lá, de quando eu vou sair, algum dia, eu sempre passo maquiagem Bom, segunda pergunta Você faz academia? Já faltou a academia por vista? Eu não faço academia, então não vou responder nenhuma das perguntas, né? Três Quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? Banho, mais make, mais cabelo e mais roupa Vixe, ó Pra banho, assim, eu demoro uns 20 minutos Aí com mais com a make, que é... Um minuto 21 minutos até aí, né? Aí aqui, cabelo Vixe, o cabelo Mais 20 minutos Então 41 minutos Aí com mais a roupa Vixe, a roupa eu acho que é só... Ah, gente, demora mais ou menos uma hora pra me tocar inteira Não tem menina que fala Ai, meu Deus Eu demoro um monte pra me arrumar Mas, meu, eu só demoro uma hora pra fazer tudo Porque eu não fico enrolando, sabe? Toda hora Já faço, faço e já era Bom, quarta pergunta Você passa hidratante corporal e petitor solar facial todos os dias? Não Passa hidratante corporal Bom, hidratante corporal eu passo às vezes Quando eu saio do banho eu já passo pra ficar cheirosa Quando eu vou deitar mais ainda eu passo E... Solar facial Calma Petitor solar facial Não Não passo muito não essas coisas 5 O que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? Ai, gente, eu tenho que só aguentar, né? Porque depende do evento também, vai? Se for numa festa de família Aí eu tiro o sapato e pego o sapato da minha prima Mas se for, vai, um... Um evento muito sério, sei lá De alguma reunião De alguma coisa Ai, o que eu posso fazer? Nada Eu vou lá ficar doendo meu pé até chegar em casa Bom Sexta pergunta Bom, sexta pergunta Já aconteceu da sua roupa rasgar ou sujar ou manchar durante um evento? O que você fez? Sim, já teve várias vezes que... Ou caiu alguma coisa na minha roupa E, ué, eu... Quando cai alguma coisa na minha roupa eu passo água e espero secar Porque depois quando seca A água não fica lá meia hora pra secar Mentira, fica assim O que eu falei é assim Ela não fica manchada Porque a água é água, né? Mas aí quando suja assim eu pego, passo uma água Jago mesmo com água e depois espero secar E aí, uma dica pra você Sétima pergunta Já dormiu maquiado alguma vez na sua vida? Gente, isso é o mais fácil na vida Quando eu tô com preguiça Eu nem tiro o rímel e deito e já era e durma E eu acordo de manhã e tá tudo borrado na minha cara assim Porque eu me esfrego na cama E aí fica tudo borrado Nona pergunta Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Pra quem não sabe se sabotou é... Cortou, sabe? Tipo, tá fazendo a dieta e aí você come alguma coisa que não era pra comer Gente, eu não faço dieta porque eu acho que eu não preciso Mas não sei Eu não sei, eu acho que não Décima pergunta Já fez alguma maquiagem que deu errado e ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Não, acho que não Depende, né? Porque vai ser uma maquiagem só que eu acho que não ficou E aí as pessoas acham Cadê? É, tá falando de mim aqui, né? Mas por mim não aconteceu isso não Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Ah, acho que não Mas é isso Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe o seu like Compartilhe nas suas redes sociais Um beijo e até a próxima